Galera, a gente está aqui na praia de Ponta Negra fazendo um rolezinho aqui na beira da praia é isso? Ponta Negra O que você achou de Tiringa, da Ponta Negra? Bom lugar Bom lugar? Gostou da Ponta Negra, né? Mas o senhor é mentiroso assim mesmo Leva a Ponta Negra, a Ponta Negra desse jeito aqui era um certo Tirou minha conta aí, né? Valeu, meu irmão Valeu Mas o senhor é mentiroso assim mesmo? Quem é mentiroso é teu pai tu se esqueceu, filho não é? Olha lá, ali, ali, olha Filho, tu quer feio pessoalmente não quer feio Isso é que o bicho é feio Tiringa, eu sou do Macau, lá no Rio Grande do Norte Lá na minha cidade, só do Sassandaraqui, o Cabelereiro e o... Só homem bom que anda de lado assim, de banda Ai, tem arrombado, caça a mata É a conta da parte Olha o que o outro está falando O que que você falou, amigão? O que que você falou? E ele só faz... Só conversador puricando esse sapato aqui Sei que você é muito só porque é feio Ai, caça a mata Ai, caça a mata Você é feio, não? Ei, você é feio, mas pessoalmente é mal ainda Se você me achasse seu bonito, ainda ia me matar hoje Porque quando eu te achar outro... Que assim que é foboca E aí, vai que é bonada, né? Vai, curtiram logo fila da puta Aqui é o vinho de frente Aqui é o vinho de frente Tiringa é verdade, você tem um passarinho que voou com gaiola com tudo? Não Ixi, atrás de Tiringa Está atrás de Tiringa ele Vocês não sabem o que ele fez hoje Pegou a faca, furou o chapéu tirou o cadastro do sapato do tênis e amarrou porque o vento estava... Eu pensei que ele fez um buraco para encargar o chifre É, encargar o chifre não Não, ele furou o buraco Ele furou o buraco para encargar o chifre dele Que é grande demais Tiringa Tiringa Um abraço para o Enis Socorro Meu filho Meu filho Eu estou grávida Eu estou grávida Fala Gabriel Fala Gabriel Cabra bom Filho da Tênis É nóis Gabriel Tamo junto irmão Valeu 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 Tiringa Tiringa Vamos pegar a roda Valeu 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 Meu amigo é todo dia Papai Eu não durmo sem assistir vocês Que rocha mesmo Parabéns pelo trabalho de vocês Obrigado E aí Tiringão É um prazer Você é um caba mastra Olha como em vista Fizinho Mostra se você tirou uma foto dos amigos Pode botar na câmera da frente Pode botar na câmera da frente Aqui Olha assim ó A pulseira é ouro Olha aqui doidão Vai assim mesmo Não tá Caralho Tira Samira Puxa tudo Tira Sandra Oi Vai 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 Tiringa Vamos irmão Tiringa Cadê a peixeira A peixeira A peixeira Perigo 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 Malece Perigo 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 Opa 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 Posso tirar Tiringa também? ool Todo dia que eu chego, eu assisto o vídeo de vocês. Todo dia. Essa da agência tem fubocanão. O fubocan é essa ali. Tem um anjão de capoeira tiringa que tiringa botou para empenar no camarada lá, viu? Isso joga demais, né? Eu assisto. Todo dia que eu chego, eu assisto o canal de vocês. Todo dia. Eu vi aquela pegada que você fez com a menina da granona lá no quarto lá com o Tonho, viu? O gemido bravo lá. É. Tchau. 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 Pela foto aí, Chai. Claro, meu irmão. Cadê? Tonho, Tonho. Meu amigo aqui do... Bateu uma, né? Tiringa. Oi, Tiringa. São Paulo, meu amigo. Claro. Tiringa. Tiringa, venha cá agora. Tonho é fubaca não, viu? Tiringa. Tonho é fubaca não. Tonho é fubaca. Tonho é fubaca mais. Chega, Tiringa. Chega. Tirar uma foto aqui, Tiringa. Eu acho que meu garoto não vai nem acreditar. Aí está com a porra. O filho não acreditar no pai está parecendo a gente que eu conheço. Não, que vocês estão aqui. Você está fazendo um vídeo. Que vocês estão aqui, eu não vai nem acreditar não. Que a gente é... A gente é... É inscrito no canal de vocês, no Comédia Selvagem, no... É. Valeu, obrigado, meu irmão. Que prazer exato em se rever com vocês. Obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu, foi você. Lá ele sai de baixo. Ele sai de baixo com uma boboa do rádio. É, né? Diz que... Diz que já viu. Diz que já viu bacaxeira da Fulhu. Vai te rastar, mano. Vai lá e vai te rastar. Tem um vídeo que vem com uma garota que vem vindo. Eu estou indo para outra. Como é que é aqui para... Já está pego. Eu estava fazendo foto lá. Oi, meu irmão. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Está vindo para a queda. Está vindo para a queda. Cê não vai no canal, hein? Valeu, obrigado. Obrigado. Opa. Charles, Tiringa, mas você devolveu o que é dinheiro de aguardo? Cadê? Tira aí, tira aí Tiringa, bota para empenar em Folinho Gagó, viu Tiringa? Boa, obrigado, valeu Bota para empenar em Folinho Gagó Folinho Gagó é só comer dessa voz para você, viu Tiringa? Coisa de vocês Tira uma foto comigo aqui, chega Aqui, virem uma foto minha, eu e Tiringa aqui Equipe mano mano, a melhor equipe da Praia de Mapa Binatal com Tiringa Não me chamem filhosa da puta não, tire outra Tire outra ai velho Tirei 10 Tiringa está abraçado para o Minion Que que a foto é com vocês aí? Eu sou fã de vocês Tiringa e o milho Bota vocês na Castão Lândia lá, bora lá agora Como é? Na Castão Lândia, bora lá É o que lá? Restaurante? É a loja de produtos naturais, pô, vamos lá Charles de Tiringa Opa É as mãos, cara Valeu aí, vai na Castão Lândia Você viu isso? Vai passar lá, valeu Ei, querido Tiringa Você está mais famoso que a Xuxa Vai te arrombar, lascado Você está mais famoso que a Xuxa Vai te arrombar, eu vou lascar você com Xuxa com tudo, filho da vida Ei, mas você gosta de café? Dá café até ou não põe agora que é mais forte? Valeu, Tiringa Oh Valeu, meu irmão Tiringa Tiringa Eu peguei um boi de carroça, quero estar uma foto com tu Um boi de carroça aqui Quero tirar não, Tiringa Oh, Tiringa Eu mesmo desse boi de cor, eu gosto Vai, pega Cudigabá Cudigabá tem paz, filho de rapariga Tiringa Tiringa Tira uma foto com esse boi de carroça Mas não chamei de carroça não Aí, Charles também, pronto Beleza, mais uma Valeu Valeu, valeu Obrigado irmão, muito obrigado Valeu, brigadão Mais famoso que a Xuxa Beleza Tira Olha, meu pai, essa é a foto, Tiringa Você é mais famoso que a Xuxa Olha, como é também Ele é famoso, igual a Xuxa E aí, Tiringa Oh, cavalo é feio da peste Também tem razão para eu ser aleijado Que isso, que eu sou feio Tchau Bora, 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 bora Valeu, meu irmão Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Bora a Xuxa e fazer um investimento Para o quadro Já só me apagou as fotos ali Tiringa Vai lá Aí fala aí, ô Deca Vai, fala aí Valeu, valeu Onde que é o... Opa, obrigado, meu irmão Muito obrigado Tem um tempinho já, né? Que está nessa caminhada É isso aí, alguém pode tirar aqui? Vem cá, Tiringa Vem cá, Tiringa Vai, então vamos ter que voltar Vai, cara Vai, Tiringa Vai, vai Vai, filha Show, show, valeu Parabéns aí, viu? Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Pode ser? Oi Claro, claro Valeu 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 Valeu, obrigado Valeu 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 Tiringa Valeu Valeu Não diga uma coisa dessa, pelo amor de Deus É mole, é chave Deixa de graça Ô Tiringa, meu irmão Vai, Tiringa Vai, Tiringa, aqui comigo, aqui na Plata de Montagaga Eu sou admirador dos teus, meu amigo Obrigado Tiringa, meu amigo, tudo bom, meu irmão? Obrigado Lá do Pernambuco, o cara nosso conterrâneo Boa coisa boa Capa a fruta da peste Capa a fruta da peste Valeu 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 Até mais Valeu 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 Tiringa, meu amigo A gente ganha baterinha Bora Obrigado Vem cá Pra ele quebra pra trás, meu irmão Se quer abraçar o cara é o fresco, hein, galera Isso é porque é baitona Quer abraçar o cara, hein, galera Não abraço ele aí, Tiringa Não, tá, doido Mais um salve aí pro meu amigo Frank Um salve pro meu amigo Frank Falou pra Fláguia Dele aí, Lascado Valeu Valeu Não Tinha uma foto aqui comigo Tinha uma foto aqui no grupo Que todo mundo aqui é seu fome Olha aí, olha Cabá macho da pele, me deu um abraço? Valeu Aqui, olha Valeu Cara, se quiser fazer um passeio de burro é só ligar pra mim Pra gente fazer um passeio de burro aí Beleza, meu irmão 9983, pega um passeio pra gente fazer um passeio de burro com você Nesse carrão aqui Beleza, beleza Seu governo profissional há 28 anos Pega o meu número aí pra gente fazer um passeio legal Tá bom, tá bom Vão pegar, vou pegar Vem ser todo nosso litoral Até Maracajá, coisa linda Vamos até a propriedade do David Beck A esquina do continente Show de bola Beleza Pega o meu número aí e você me liga, viu Tá bom, meu irmão Obrigado, vou pegar Fica com Deus, meu amigo Bem-vindo à nossa cidade Valeu, obrigado Valeu, meu amigo Valeu, meu irmão Olha os quadros aí, olha os quadros bonitos aí, olha Olha ali pra frente Opa Opa Tira uma foto de chão, cara Ô, filó da puta Não pode ficar um povo assim não, caralho Opa Tira uma foto de chão, cara Tá bom, meu irmão Beleza? Ô, meu Deus do céu Meu Deus do céu mesmo Meu Deus do céu mesmo Opa Aí vai Oi 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 Cadê o Tom? É esse figura aí, olha Oi, tudo bem? Eu Quer tirar? Vai tirar? Vem cá, Tim A eliminação está ruim aqui Vai mais pra frente aqui, olha É, vamos mais pra frente A eliminação está feita Ó Aí aqui, aqui Vê se tá mais claro aqui, não? Tá mais claro também Então vamos pra lá É Vem cá, tá bom E aí, ó Aqui, aqui Acho que tá bom Vai, Nath Vai, aqui ficou legal Lá do Guará? Brasília Estão lá do Guará 1, Guará 2 Brasília mesmo Mas conhece? Guará? Eu estava lá no passado Beleza, meu irmão? Boa, meu irmão Segurança aqui só na... Vai agora você, depois vai todo mundo Agora vai vocês dois Vai você também, Lucas Todo mundo Grita Deca arrombado aí Que ele vai jogar uma Deca Faz um vídeo aí, Giulia Fala assim, Deca seu arrombado E fala assim, Cacá seu arrombado Fala aí Fala Vai, Lucas, vai indo, bebe Ô Tiringa, manda um abraço para Deca e Cacá, dois arrombados É Pra Deca e Cacá, dois corno da terra Filmou, Giulia? Espera aí, fala de novo, fala de novo Deca e Cacá seus arrombados Falou para Deca e Cacá, dois lapas de corno Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Tá bom, obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Faz foto, foto, foto Consegui Pronto, sem problema Vou jogar em casa Valeu Sim, pode tirar foto? Vocês podem tirar foto? Eu quero pinar também Valeu, obrigado Valeu Um momento Obrigada Boa noite, tá, gente? Valeu, boa noite Valeu, valeu Opa Vamos, irmão Olha a sua música Olha a Tiringa Olha a Tiringa, vem cá A música é Tiringa lá Não Estava logo no bota-bota para arrombar ali, ó E aí, Tiringa? Beleza? E aí, Charles, tudo bom? E aí, irmão? Bom, vou tirar uma foto aqui com você? Claro Meu funcionário falou que você estava aqui, eu vim E aí, eu vou tirar uma saco de lenite Não Bora, aqui, ó Tiringa e Charles Comédia Selvagem Valeu, meu irmão Valeu, o que vocês estão arrumando aqui? Quero gravar? Dá um rolê Obrigado Valeu, meu irmão Salapa de bom Salapa de bom Vai, se furtou, não é teu pai Tudo é Vai saber como você encheu para animar a defesa? Não sabia dessa Pô, não é teu pai, arrombado Aí, de casa nem com isso, só para tirar a foto com vocês, pô Caralho Vem cá, Tiringa, vem cá Os boi daqui não brigam mais Quem vocês pegam no chifre das armas do boi estão usando É, bandido arrombado Só apertar na rolinha branca Ei, ei, Tiringa Café na cafeteira Ei, Tiringa Café na cafeteira Boa 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 Oi, tudo bem? Boa 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 Não é assim não, rapaz Santa mulher dos outros, papo de pegaia Sou blogueira também É, estou Tu fala assim, a mulher dos outros, a mulher do marido dela, nem a tua não, pô Vem banho então, mano Vem, vem Ah, que paputa que vai lá, que lascar Café preto Boa Boa Ei, Tiringa Mas isso aqui tu não toma banhão É verdade? Ou é mentira dos outros? Toma banhão esse banhão Mas não é tudo o que ela tem, espera ou quer barco turim? Eu quero conservar para puta que pariu Boa E aqui é o hambúrguer do nosso parceiro Massa e Chapa, R&L, viu pessoal Estamos aqui em Ponta Negra, servindo o melhor hambúrguer da praia Pode acreditar que é de verdade Não é igual Tiringa não É não, Tiringa só fala mentira Mentira é você, mentirosa é tua, papo Só pega essas mentiras com quem? Tu não manda nada aqui, pô Tu não manda nem em tua casa, cachorro Tu é muito é feio Mas isso aqui tem que Ninguém é o nome da história É você Ou na tumba, papo É que ela pegou a sua Ei, quem? Uma foto aqui por inglesa? Uma foto aqui Uma foto aqui Chegou em Natal, sabe que é o nome de verdade Não é? Dá uma foto aqui por inglesa? Uma foto aqui Tem muita chifra Que foda é teu pai, pô Não tem pescoção Calma ai, Tiringa acaba bom Esse cara, esse cara Tem que ter uma foto Obrigado amigo Valeu, meu irmão Moço, moço Pode ter uma foto com você? Tira aqui uma foto minha com ele Pode ter uma foto Tem que ter uma deitada Pronto Obrigada Pode ter uma foto minha com ele Pronto Valeu E aí, o que que você está achando da ponta negra? Rapaz, a ponta da negra é boa que é a peste. Que ponta de negra boa da conta é essa daqui? É, né? A ponta é desse jeito e é negra. Ah, 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 ah. Não é um desigizado não. Vamos passar ao menos um ano, um mês, uns seis meses aqui, né? É, né? Para nós tomar conhecimento. É, porque nós por enquanto estamos conhecendo a ponta. E a negra mesmo? Como é, não? Já pensou? E o morro do careca? Hã? E o morro do careca? Ah, o morro do careca, o negócio com careca. Eu criava um lá em casa, fui embora até hoje, nunca mais me deu. Aqui, oh, Tiringa, oh. Arrieva, Tiringa. Olha lá, oh. Olha lá. É um cabacinho futuro mesmo. É um cabacinho futuro. Oh, vagabundo da peste. Tiringa, Tiringa, eu posso tirar uma foto que eu ia agarrar por você, por trás? Você vai tirar uma foto que eu ia agarrar por trás com seu pai, seu filho da puta. Ei, não fala assim não, porra. Filho da peste. Tiringa, Lupe, eu posso tirar um foto que eu ia agarrar por você. Tiringa, Lupe, eu posso tirar um foto que eu ia agarrar por você, eu pulo agora. para lá? sim, mortal vai, vai eu agarrar com você depois você vai agarrar com o copo do inferno você vai te arrombar